Aí pessoal, dessa vez fui eu que comprei um pedaço bom de terreno, né? O cara me fechou, vou deixar as imagens aí pra vocês verem Ah, consegui mudar sim, viu? Ah, caraca, primeira vez que consegui fazer isso direto Quase cair, né? Mas consegui, uhuuu Ah, moleque! Quase cair, né? Mas consegui, uhuuu Ah, moleque! Bom pessoal, vamos agora, deixa eu narrar aqui pra vocês o que aconteceu, né? Você repara aí que esse Uno, ele saiu atrás do carro vermelho, né? Ele, pra poder ultrapassar, porque o ônibus estava ali parado no ponto do ônibus Isso é perfeitamente normal, né? E ele se entrou na frente do ônibus seguindo o trânsito Em nenhum momento ele deu a entender, né? Que iria entrar à esquerda Repare, vou dar uma pausa agora no vídeo Repare que ele tá parado e tá enfileirado Para o trânsito na frente que tá engadrafado Eu passo por aí, tem dias que eu passo por aí cinco vezes por dia nesse trecho aí Nunca quem fez esse movimento dele de seguir pra entrar na fila foi e depois entrou à esquerda No caso eu usei a minha experiência que eu tinha da região do trânsito, como é que funciona E acabei me ferrando, né? E aí, eu tava nesse momento Quando eu inclinei a moto pra poder fazer a ultrapassagem dele Ele ligou a seta e começou a entrar com o carro E aí eu fiquei nervoso Aí eu caí bem feio Agora eu vou repetir de novo em câmera normal Eu tô vindo, eu pego, passo de um lado pro outro Pro lado esquerdo, que é o lado certo do corredor Passei pelo ônibus direitinho O carro aí já fez a ultrapassagem ali Que é normal, todo mundo faz Eu também faço essa ultrapassagem aí quando tô de carro Não vi ninguém sentido o contrário E nesse momento aí, vou dar a pausa de novo Geralmente quem vai entrar ali, igual o táxi, fez A pessoa continua nessa posição Ela não entra inteira na faixa correta Ela pega o pedacinho da contramão e entra Porque não tava vindo o carro Todas as vezes que o carro passava por aí E entrava naquela rua Acontece isso Só que ele fez justamente o contrário de tudo Que é normal de acontecer Aí repara que ele vai entrar Ele liga a seta e entra ao mesmo tempo Ele não dá nem um segundo de retorno Eu caio no chão Bom, vocês viram aí as imagens Eu fiquei puto que o cara parou Aí saiu do carro Vem o pessoal que tava no barro ali em volta Me socorrer, perguntar se tava bem e tal E o cara pegou ainda no carro e foi embora Deixa aí na filmagem Vou ver se eu ainda não aditei o vídeo Lógico, tô gravando tudo junto aqui Esse ângulo aí Mas eu vou até dar o close na placa dele Eu não sei, eu vou registrar o bilhete de ocorrência Porque depois eu vou ver Vou ver, basicamente foram danos superficiais Podemos dizer, né Como vocês viram aqui Já tá limpo, né E com o antisséptico, né Eu preferia o Mertiolate, né Eu ia ter uns três infartos passando o Mertiolate Mas o Mertiolate no final da noite Já tava com casca, né Aquele Mertiolate antigo que ardia Não esse vagabundo que tem hoje em dia Aí esse outro aqui também Porque eu caí Por lado de cá Por lado de cá A moto, depois vou botar a imagem aí Como é que ficou a moto Bom pessoal, vou mostrar aqui o que aconteceu Com a moto, né Só pegou a coisa do lado de cá Do lado de cá A única coisa que machucou Foi aqui o retrovisor Ó Porque ele soltou, né Ó, deu mais ou menos De jeito Aí tem que acertar Esse retrovisor aqui Marcou Não sei se vocês vão conseguir ver aí No vídeo Tá até bem solto Ó Aqui ó Marcou O protetor de mão Ele pegou no chão Ele abaixou E levantou Não tenho certeza assim Ele pegou no chão Aí depois eu tenho que apertar aqui de novo Porque aqui o encaixe é redondo Aqui o negócio que prende aqui é redondo, né Então ele gira mesmo nesse caso Mas ele caiu no chão Marcou bem, ó Tava reparando aqui Até essa frente aqui Ó Caiu Ó Colocou Pedaços grossos de plástico Né O farol tá inteiro Senta Não sei como é que pegou aqui Não pegou na seta, né Deve eu cair com o guidão todo virado assim, né O chão, né Escorregou Né Como esse daqui subiu, né Fez assim O manete Bateu E entortou Né Aqui ó Como vocês estão vendo aqui O manete de embreagem de novo Como eu tava falando isso aqui Acho que Também virou pra baixo Né Talvez eu tenha que subir aqui o negócio aqui Mas aqui em princípio Parece que não entortou Né Aqui O cotone aqui tudo funcionando direitinho Né Aqui não pegou nada Né A pedaleira Ela estava as duas pedaleiras assim Nessa posição Vê se foca Focou Né Aí quando Levantou a moto Eu fui ver a pedaleira Tava assim Pegou em algum lugar nela aqui Acho que foi aqui embaixo Essa sujeira aqui Ó Mas nem marcou Nem nada Não pegou Ela protegeu E nem chegou aqui no protetor Em si, né Ficou A força toda Ficou aqui no No próprio Na própria pedaleira Na borracha Pegou aqui na pedaleira Né Do piloto Ó Tá vendo Tão vendo aqui Vê se foca Aí ó Pegou aqui Pegou aqui no cavalete Lateral Né Ele estava Na posição O cavalete central Também pegou aqui Ó Um pouquinho aqui na parte de baixo E a pedaleira do garuco Também pegou aqui Pegou só aqui Só Já tá suja mesmo Foi só aqui mesmo Que pegou Né E Atrás Não reparei mais nada Que pegou Né No Não pegou Na placa Não pegou no pisca E pegou aqui no Baú Pegou aqui E um pouquinho aqui No bauleto Apesar que esse daqui Foi naquela vez Na viagem aparecida Que a moto derrapou Encostando no chão Você lembra? Ela é esse daqui Que tá bem áspero Que eu acho que foi agora E pegou um pouquinho Aqui na lente Aqui do bauleto No restante Não pegou mais nada Esse arranhão aqui Esse arranhão aqui Esses dois arranhões aqui É Que tá aqui É coisa do Eu usava uma corrente Enrolada aqui Que arranhou Então não pegou nada aqui E nem embaixo N lugar nenhum Nem seta Né Então basicamente O que eu preciso trocar agora É um manete de embreagem Que tá horrível Né Dá uma regulada aqui De novo Né Né Aqui Eu não sei se Eu troco essa parte Só esse acabamento aqui Eu deixo assim mesmo Não sei Né Não parece que entortou Deixa eu ver Não Não entortou Mesma curva que tem aqui Essa mesma curva que tem aqui Então não entortou Então não entortou o protetor de mão Né E esteticamente Tem isso daqui O meu Raspou bem aqui É que quando caiu Caiu A moto O guidão assim Né Eu virei de guidão demais Caiu assim Né Escorregou Caiu E para a lama Não teve nada Isso daqui é sujeira Não é nada Então não pegou nada aqui Freio Nada Roda Nem no parafuso pegou Isso daqui segurou tudo Esse protetor de mão E a pedaleira aqui Que tava assim Quando caiu Afluxou Aí levantou Né E depois pegou o protetor de mão E o bauleto Eles que fizeram a proteção Né Se eu tivesse a pedaleira Ia pegar no protetor de carenagem Vamos ver como é que é importante Ter esse tipo de proteção Isso evitou que a moto Viesse para cima de mim Ficasse em cima de mim No caso Né E pessoal O guidão Do lado de cá Sempre foi assim Bem próximo Né Mas nunca encostando na carenagem Tá bem próximo Mas não tá encostando Então vocês podem ver Né Sempre foi assim Agora do lado de cá também Só que do lado de cá Tá encostando Tá encostando na carenagem Não sei se vocês vão conseguir Ver direito Ó Mas tá encostando na carenagem Né Então O guidão deve ter Entortado um pouquinho Assim Bem pouco Eu dei uma voltinha aqui Dentro da garagem do prédio Eu não senti Mas ele deve estar Um Como vocês veem Uns 4mm Que é a distância Que fica aqui Ó É uma distância De meio centímetro Mais ou menos Meio centímetro Mais ou menos 6mm Aí no máximo Né Então o guidão Deve ter Entortado 6mm Até pegou aqui E marcou aqui Deve ter Entortado 6mm Isso está imperceptível Mas o guidão Teve Um Acredito que tenha sido O guidão Acredito que não tenha sido O suporte desse protetor de mão Pode ser também Mas eu acredito que não Então o guidão Também É um pequeno prejuízo Talvez dê para desempenhar Mas não sei se o desempenho Não se troco Aqui A pedaleira de marcha Eu acho que não pegou Porque não amassou para dentro Está na mesma posição Que teve Que sempre teve Está na mesma posição Certinho Os espelhos Só arranhou Isso aí Para mim Isso não é problema estético E eu já estava querendo Botar o espelho da XT-660 Ou o espelho da BMW Já estava afim De colocar mesmo Então eu já estava planejando Trocar Então isso aqui Não vai ser uma despesa De não planejada Eu estava pensando Fazer uma personalizada Nesse baú Que ia pintar a parte de cima Toda de branco Ou pintar de cinza escuro Por quê? Porque esse material do baú aqui Ele é muito áspero Então você não cola adesivo Então eu estava pensando Pintar essa parte aqui de cima A tampa De cinza escuro Um cinza chumbo Para não ficar muito claro Mais ou menos Um pouco mais escuro Que isso daqui Da alça Um cinza bem escuro Um chumbo Para poder ficar lisinho E aí poder colar os adesivos Que eu recebi de vocês ainda Tem adesivo de motoclub Essas coisas todas aí Para ficar lisinho E poder colar adesivo Como vocês viram Como é que estava a moto Praticamente não houve dano Só superficial também Tanto que eu vim rodando normalmente E quando eu caí Eu caí para o lado de cá Não se virou o produtor de mão Tudo do lado esquerdo O moto caiu Aí eu virei E ralou do lado de cá Aí foi aí que eu ralou do lado de cá Arrastei um pouco Foi até uma esquia Apesar que está vermelho Aqui está mais aparecendo a pele O branco da pele Aqui está mais vermelho Mas que é mais quase um impacto também Esse aqui que eu acho que ralou mais Que é daqui que está ardendo mais Ralou para o lado de cá E o patinho também O joelho Só que o joelho Ficou calçadinho Só ficou roxo E nem sangrou A esposa nem precisou limpar Só jogou o antisséptico em cima Você vê É mais da pancada mesmo do joelho Não tem nada quebrado Eu vou mostrar como ficou a calça A calça do joelho Ficou com essa marquinha Aqui ó Está vendo A marquinha aqui bem Está focando Aí ó Está vendo A marquinha bem besta Bem pouquinha coisa Mas é uma calça que não dá mais para usar para sair Bom, lavando até dá para dar enganada Aqui do lado Eu estava com a chave pendurada aqui Estava com a chave pendurada aqui assim Nesse negócio Nesse negocinho aqui que prende o cinto Mas aqui Uma pequena marquinha aqui Do lado onde estava a chave pendurada Mas aqui acho que não marcou mais nada E a outra perna A outra perna nem encostou Eu só encostei no chão quando parei de cair Eu fui bater a perna no chão Não tem nada E eu estava com essa jaqueta Por que não estava com a minha jaqueta de proteção? Porque a minha jaqueta de proteção é muito quente Eu estava com essa jaqueta aqui de motoclube Eu estava suando, pingando Calor, né? Até falei com a minha esposa Essa semana ainda Eu vou entrar no mercado Já encontro o meu tamanho Já que eu emagreci bem Então eu vou comprar a jaqueta de verão para mim Porque não dá para andar sem jaqueta Aqui no Rio Vocês viram como é que foi aí? Fiquei puto O cara nem parou para ver direito Vem me perguntar Ele viu que o pessoal foi me socorrer e foi embora O cara ia ter perguntado aí Preciso de alguma ajuda e tal E a jaqueta ela marcou aqui Se eu estivesse sem ela Eu teria machucado mais ainda Marcou aqui pouca coisa Aqui também não tinha esse negócio aqui Aqui também marcou pouca coisa Você vê essa jaqueta de couro? Também pouca coisa E eu acho que foi mais nada Aqui também Uma raspadinha Se eu estivesse só com blusa Eu teria me ferrado também as costas As costas não tem nada Não tem nem dor nas costas Estou fazendo todos os movimentos Eu fiz alongamento lá na hora e tal Não bateu o capacete no chão Aqui na frente A gente pegou o chaveiro O chaveiro estava aqui Pirado com o molho grande de chave Aqui na cintura E quando caía ele levantou Pegou aqui Aqui foi quando caía Eu dei a raspadinha de frente Aqui Aqui onde estava o chaveiro Justamente o chaveiro até entrar Aqui foi a raspadinha que deu no chão Até aqui também pegou Aqui também pegou A raspadinha aqui A raspadinha aqui E aqui raspou bem mais Aqui foi o lado quando virei Que eu caí e virei de costas para o outro lado Aqui também deu uma boa raspada Foi quando eu raspei bem Por isso que eu estou achando que Apesar de eu ter caído com o braço esquerdo O braço direito foi que E depois eu virei para o lado direito O lado direito foi que Arrastou Mas realmente foi Porque quando eu virei para o outro lado De costas para o lado direito Eu arrastei e bati com a cabeça Cabeça não Com as costas né No capacete No pneu Mas assim não foi forte não Bati assim No pneu do carro Então use sempre Que o elemento de proteção Esteja sempre atento Ela está gravando um vídeo sobre isso Vou botar esse vídeo Já mais para frente Meio mais para frente Vamos falar sobre esse negócio Presta atenção no trânsito Já sabe que foi esse vídeo Eu estava gravando Terminei de gravar o vídeo antes Mas não parei a gravação Nem sei se Gravou direito o negócio Quando caiu no chão A casezinha A lente da case Quebrou Nem sei como é que está a câmera ainda Se está inteira ou não Se o conector Parece o conector do microfone Parece que também quebrou lá dentro Não sei como é que ficou a câmera A GoPro Ainda vou ver Mas é isso aí Já comprei meu terreno Eu tenho a vaca garantida no céu Está vendo aqui Está até secando Aqui que está mais Molhada aqui Que está mais feia Aqui está até secando Aqui é mais Acho que eu mais o sangue mesmo Que foi superficial Quando eu caí Da pancada Aqui que eu utilizei mesmo Mesmo É isso aí pessoal Uma hora acontece né Agora eu caí Infelizmente eu caí de verdade De morta Mas é isso aí Faz parte Ah a luva Espera aí Vamos pegar a luva A pessoal A luva Ela Aqui Não pegou Nessa parte Aqui Deu uma raspada Aqui no metatarso Agora que eu vi Caraca aqui Raspou um pedaço Do protetor Aqui Raspou Metatarso aqui Essa luva Foi esse lado Que eu ralei mais Foi esse lado mesmo Que eu ralei mais Da mão esquerda É luva da mão esquerda? Não É luva da mão direita Foi que eu caí primeiro Que eu caí com a mão Aqui Raspou Todos eles Aqui no canchinho Aqui Chegou a arrancar um pedaço Mas tem bastante material ainda Né Aqui a palma da mão Aqui era lisinha assim Era lisinha Mais ou menos assim Como é que tá aqui? Raspou bem aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Raspou bem aqui E na mão esquerda Deu uma raspadinha Só de leve Quando virei Aqui eu dei uma raspada aqui Aqui tem uma raspadinha Esse daqui não Né E aqui ó Foi o que mais raspou Essa parte aqui foi o que mais raspou Tá vendo? E aqui também Ó Aqui ó Caraca Aqui raspou bem Protegeu bem Comprou a outra luva E aqui também Na lateral do dedo Aqui também ó E olha minhas mãos As mãos estão Inteirinhas Perfeitas ó Como eu falei pra vocês O vídeo Eu não botei no ar Mas Equipamento de segurança A luva Depois do capacete A luva é mais primordial A mão está inteira É importante Muito importante Usar a luva E uma jaqueta Beleza? Então eu vou correr atrás Uma jaqueta aí de verão Agora Nessa semana Até sexta-feira Eu vou comprar Pô pessoal Se você não entendeu Não é um vídeo legal Mas é um vídeo De alerta aí E a gente mostra Vocês sabem Quem conhece Meus dois canais Tanto o canal do Makai Quanto aqui O grande motovlore Sabe que eu mostro Os acertos E os erros também Isso daí Foi mais ou menos O meu erro do cara O cara Praticamente fugiu Não prestou seu corpo Nem perguntou Se estava bem Mas só porque Os populares Estavam na rua Foram ver se estava bem E pegou Saiu fora É isso aí Obrigado por assistir Meu vídeo Compartilhe esse vídeo Com todo mundo aí Pô pessoal Tomar Prestar muita atenção E ter sempre Um campeonato de proteção A luva Salvou Meus dedos E minha mão Aqui da mão Das duas mãos E da parte aqui Do dedo Dessa mão esquerda Que vocês viram Que foi bem feia E Isso aí Essa jaqueta Essa jaqueta aqui De couro Sem manga Ela me ajudou Bastante aqui também Como vocês viram Aqui também Me ajudou Bastante também Beleza Me siga também Nas redes sociais Os links estão passando Na tela E também Estão tudo na descrição Do vídeo Beleza E se você não viu No início do vídeo Dá agora o like Para ajudar o canal A fortalecer Para me ajudar A curar aqui A cicatrizar É isso aí pessoal Obrigado por assistir No vídeo Até o próximo vídeo De coisa boa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma